E novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão Um gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial, um gol Tabelou, triplou dois zagueiros, deu um toque e triplou o goleiro Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malice e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Fio Maravilha, nós gostamos de você Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver Fio Maravilha, nós gostamos de você Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver